A reestruturação prevê uma diminuição aqui, aumento ali, é uma reorganização das carreiras. Vai ter um reajuste médio para os servidores? Acho que não existe, é diferente das diversas categorias. A PRF apresentou o projeto dela, a PRF apresentou o DER, então não dá para te dizer. É isso, são projetos distintos. O ministro Guedes reagiu bem à proposta, à apresentação? Nós vamos conversar hoje à tarde, ele já sabia disso, havia essa previsão de a gente fazer isso no governo, não é segredo para ninguém. Então, se reagiu bem, a gente vai conversar agora. E tem que aprovar, tem estimativa de impacto fiscal? Ainda não temos, é isso que vai ser tratado hoje à tarde, essa questão de estimativa, valores e tal, nada disso está fechado aí. E tem que passar usando projeto de lei, decreto, como é que é? Vai ser a previsão assalimentar esse ano para no ano que vem se apresentar novamente. E ministro, vocês prevêem alguma fala depois sobre um salto dessa reunião? O que horário vai ser? Podemos conversar com essas três reuniões. Lá no Ministério da Economia? Aqui no Palauco mesmo? Quanto que o Ministério da Justiça vai pedir para o orçamento no ano que vem para essa estruturação? Tudo depende dessa reunião, mas nessa reunião nós não vamos fazer nada em desacordo, nós não vamos fazer nada desalinhado com os outros ministérios, nós vamos alinhar. Obrigado. E ministro, mais uma se me permite, saiu essa informação de que a BFM, o presidente Jair Bolsonaro, que está explicando sobre uma questão do seu vazamento de dados do TSE, que é o nosso próprio SAC, que é... Essa parte que ocorre nas investigações é praticamente no momento, então se a gente falasse saindo, se não saindo, já... Obrigado. Ministro, ministro, sobre fiscalização de aeroportos e fronteiras, tem uma discussão de serviço, de a Polícia Federal... O governo entrou com o barco de declaração ontem para poder aclarar aquela decisão, para a gente entender realmente o que significa aí a palavra viajante e o que mais, e depois disso a gente vai ver como... Mas na leitura de vocês, a cliente pode cobrar os documentos, a leitura até pode impor uma quarentena... Foi o que eu estou te falando, a gente vai cumprir, a AGU vai esclarecer direitinho isso como o Supremo, a gente vai fazer uma portaria conjunta como já fizemos aqui do governo Federal, Saúde, Justiça e Casa Civil e daí em diante, o que for acertado ali será fechado. Tem previsão para essa portaria sair sobre os viajantes? Depois da decisão dos embados de preparação. Obrigado, pessoal. Obrigado.